Alô, alô! Então, hoje uma reportagem muito especial pra mim, porque esse aqui é o bairro de Hampstead. Poucos meses após a virada do século, achamos aqui um flat pra alugar e moramos nesse bairro durante quatro anos, que é um dos bairros mais bonitos da Inglaterra. Eu vou estar mostrando porquê. Então, eu tô subindo aqui a High Street, em inglês, High Street é a Rua do Comércio, a principal rua aqui do bairro de Hampstead. Estou não longe do parque Hampstead Heath, que já fiz várias reportagens, vocês conhecem bem. Que bonito! Vou mostrando aqui as curiosidades. Então, olha o que vocês vão aprender. Olha aqui, pena que tá fechado. Essa aqui é a melhor crêperie do mundo. Bate qualquer crêperie da França. Tá aqui, em Hampstead. Uma delícia! Que pena! Ainda vou tentar filmar com ela aberta. Mas é muito legal. E fica na rua aqui, chamada Perran. Perran. Legal. Olha que bonito. Pitoresco aqui o bairro. Aqui tem um pub. E vou continuar mostrando coisas. Essa aqui é uma ruela que já apareceu em vários filmes. Muito pitoresca. Legendária livraria aqui. Fico lembrando das coisas. Outra ruela pra vocês. Eu vou mostrando aqui. Elas se chamam lanes. Acabei de entrar na Flash Walk, que é também... A palavra que vocês perceberam é pitoresca. Olha, lane pitoresca. Olha que bonito. Estilo bem tradicional em inglês. Um outro pub ali que me dá más recordações, porque eu vi o Sete Aon da Alemanha ali. Então... E olha que lindo. E aqui é o bairro onde morou o Sting. Mora, eu acho, a Emma Thompson. George Michael morou aqui. E eu vou continuar. Mas o principal é o Lucian Freud. Não é o psicanalista Freud. É o irmão dele. Olha que lindo. Turista não faz ideia que isso existe. Venham pra cá. Vocês são privilegiados. Olha, olha. Flash Walk. Pena que as folhas já caíram. É... Geralmente bem colorido aqui. Então, Lucian Freud. É o irmão do Sigmund Freud. E ele é pintor. Ele é retratista. Ele é o retratista principal da rainha. Porque ele captura nos retratos o estado de preocupação extrema das pessoas que passam por períodos muito difíceis na vida. Vocês têm que ver a exposição. É Lucian Freud. Morou aqui em cima. E... É muito original. Então, olha, olha. Esse é o tipo... Típica casa inglesa. Com essas portas coloridas, olha. Tem mais portas coloridas. É lindo. E essa Flash Walk vai desembocar no parque. Só um momento. Ah, eu tenho que mostrar as portas coloridas. Eu acho isso maravilhoso. Olha que legal. Só um momento. As famosas cabines da British Telecom. BT. Muito legal. As pessoas... Continua aqui na Flash Walk. As pessoas vinham aqui nesse bairro no século XIX para tentar se curar de doenças mentais. Porque realmente é uma parte muito calma aqui de Londres. Do lado daquele parque maravilhoso. Hampstead Heath. Lá é um outro pub. Vou estar mostrando. Wells Tavern para vocês. Pub muito bom. Cerveja boa. Roast of the Sunday. Muito bom. Só um momento. Vou chegando ao final aqui da reportagem. Passando aqui por uma via estreita. Só para pedestres. Viemos para cá. Ano 2000 e tal. E a Sting fez essa música de Brand New Day. Um novo dia. Tudo mudou. Novo país. Novo estado civil. Novo endereço. Nova língua. Brand New Day. Novo século. Fiquei com essa música na cabeça. Então, essa é a música que representa essa mudança que nós tivemos naquela transição toda. Tá bom? Aqui quem fala alemão. Repórter, corredor. Correspondente internacional. Tchau. Tchau. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço Um abraço, um abraço Um abraço, um abraço, um abraço Um abraço, um abraço, um abraço Um abraço, um abraço Um abraço, um abraço Um abraço, um abraço Um abraço, um abraço